Quando os rebeldes líbios tomaram controle do aeroporto de Trípoli alguns dias atrás, eles não podiam imaginar que estariam agora relaxando no luxuoso jatinho particular do coronel Muammar Gaddafi. Essa é a primeira vez que andamos na aeronave. Todos estão entrando aqui agora, mas antes ninguém podia se aproximar desse avião. Se chegássemos perto, os seguranças nos matariam. A aeronave era apenas para Gaddafi. O ex-avião de Gaddafi é um verdadeiro hotel, com quartos, escritórios e até banho turco.